Abertura Boa tarde meus amigos, sejam todos muito bem-vindos à transmissão desta partida. O clima aqui dentro do estádio é ótimo, a torcida está fazendo a maior festa na arquibancada. É, mas fora do estádio parece que vem chegando o aguaceiro daqueles, hein? Mesmo assim os jogadores prometeram que chova ou faça sol, chova muito, chova pouco, vão se desdobrar em campo para oferecer um grande espetáculo na tarde de hoje. Olha este estádio, é impressionante, um dos mais bonitos que eu já vi. Hoje é dia de amistoso, que de amistoso, convenhamos, não tem nada. Nem para o ímpar eles gostam de perder um do outro. Se todo clássico, se todo derby vale como se fosse um autêntico campeonato, é claro que esse amistoso vale muito. E não são três pontos, são muitas coisas para quem vence e coisas pesadas, às vezes até pavorosas para quem perde. Então vai ser um jogaço sensacional, como sempre é um clássico como esse. E o jogo já começou. Vem o passe, Suárez. Procurou alguém ali na frente. Essa bola, vem a batida. Gol! E agora o jogo deve ganhar a outra cara. A ligação entre os dois é impressionante. Parece que ele se entende por telepatia, é um casamento dentro de campo. O amor é lindo. Está dado aí o primeiro golpe. Agora é administrar a vitória parcial e o pico da torcida. Enzo Pérez. Fernandes. O time não perdeu a chance e fez 1 a 0. Casco meteu pelo alto. Jogou para o lado que estava virado e foi sobe na casa. Chegou bem, recuperou a bola. Tentou o drible, mas foi desarmado. Tentou o passe. Dominou a bola. Pode cruzar. Jogou na frente para ver o que dá. Suárez. Tela Cruz. Fernandes. Lançamento por entra-defesa. Fernandes. Lançou para frente. Bufarini. Sálvio. Camposano. A virada de jogo. Bufarini. Metida de bola ali para o companheiro. E o time perde a bola no ataque. Porre. Casco. Eles estão afim de abrir mais o jogo pelas pontas. Estão tentando deixar o zagueiro central sozinho. Lá para puxar a marcação. É por isso que eles estão se movimentando desse jeito. É tentando criar uma armadilha para o sistema defensivo. O cara às vezes fica bem perdido. Não sabe quem marcar. Não marca nada. Não marca a bola. Não marca o adversário. E aí vai marcar a bobeira. Casco. Estava bem colocado. Cortou a bola. Monteão. Suárez. Fernandes. A metida de bola. Monteão. Bola para ele na lateral. Meteu a testa na bola. Chegou a bola certa. Enzo Pérez. Decidiu jogar pela ponta. Monteão. Buscou o companheiro pelo alto. Conseguiu tirar a bola dali. E a defesa afasta o perigo. Chegou na marcação e recuperou a bola. Enzo Pérez. E a bola chegou nele. Recebeu o passe. Suárez. Foi um momento de grande tensão para o goleiro. Agora o juiz afim que termina o primeiro tempo. Não é fácil manter esse ritmo até o final. Quero ver se vou manter esse ritmo no segundo tempo. Por enquanto, 1 a 0. Vamos ver o que acontece no segundo tempo. A bola volta a rolar para o segundo tempo. Até agora, só um gol no jogo. Mas isto basta para a vitória. Casco. Enzo Pérez cruza. E ele consegue afastar a pressão. A hipergente nova entrando em campo. Andrada. Ficou com ela. Sálvio. Lopes. Sálvio. Chutão para frente. Ele estava ali muito bem posicionado para evitar o ataque. E ele chega bem para acabar com o ataque. Bola enfiada pelo meio da defesa. Quinteiro. Enzo Pérez. Ele chega para fazer o corte. Fernandes. Soares. Meteu a bola ali na ponta. Fernandes. Bola enfiada entre a marcação. Bola para dentro da área. Agora ele procura espaço. Depois cruza. É o que tem que fazer, né? Está perdendo o jogo. Tem que acabar. Está certo, Mauro. Tem que partir para cima. Não tem mais muito jogo pela frente. Olha, Milton. Eu vou falar uma coisa que eu nunca havia falado. Mas agora lembrei que eu já falei. Então não vou falar. Tá bom? Concordo contigo. Fernandes. Esticou a perna. Esticou a perna. Desarmou o adversário. Sálvio. Bufarini. Recebe Tevez. A posição é boa. Abriu pela esquerda. Enganou a defesa. Ele continua progredindo. Chutou. Simplesidade. Muitas vezes resolve melhor. Se entra, ia ser o gol do ano. Que belo jogado. O técnico sentiu que precisava de gente nova no time. Meteu a bola pra frente. Mola. Enzo Pérez. Jogou a bola lá pra frente. Meteu o bico nela, o goleiro. Aí ele pensou. Vou botar o cara pra correr. Prato. Recebeu a bola. Abriu o jogo pela esquerda. Mandou na área. E ele chegou ali pra tomar conta, hein? E ele recebe em boa posição na ponta. Fernandes. Driblou. Boa jogada. Prato. Recebeu o passe. Substituição. Vai ter sangue novo em campo. Subiu. E meteu a cabeça na bola. Gol. É mais um gol deles. Andrada. Bateu roupa nessa. Que beleza. Esse cara é oportunista. No momento que a bola pintou na área, ele saiu pro abraço. O River Plate. Está pressionando que vai chegar uma hora que vai acabar fazendo o gol de qualquer jeito. Foi bem na defesa. Foi muito bem. O tempo tá acabando e eles perderam uma grande chance. Esquerdos. Lopes. Camposano. Ele mandou a bola pra frente. Fernandes. Tá faltando pouco. A coisa tá feia. O time Prato. Que perigo. Essa foi por pouco. Esquerdos. Fabra. Tá faltando mais agressividade. Tem que ter mais ousadia. Tá acabando o tempo. Vai acabar o jogo. Fernandes. Decidiu jogar pela ponta. Quinteiro. Procurou alguém ali na frente. Fim do jogo.